uns rádios rádios e e aqui ligou já o que aconteceu tá com um pódio roda um pouquinho mais não roda roda o eu coloquei o monoposto não sei se vai ficar da hora filho se ficar ficou se não ficar eu aproveito esse áudio para ficar o áudio dessa câmera aqui é isso da cá é isso aí é isso é então tá bom e se ela travar hfw por bar aí então tá bom beleza só para saber não só só para saber então beleza se tiver alguma dica eu tiro daqui se não tivesse vai ficar só com um rolê luxuoso o velho no estilo cabrito e tá bom olha aí o monoposto que luxo e a primeira dica vai se sua moto tem peças de plástico ou mesmo isso aqui parece uma borrachinha não passa vaselina aqueles negócio de deixar o plástico brilhando porque vai ressecar vai ficar branco assim aí você vai ficar refém disso pra sempre a peça tranquilamente dura cinco anos aí sem perder a coloração então não fica fazendo esse negócio que você não precisa tá ligado senão já era comprei usado tá zerado luxo máximo só que até falei para o filho falei o léo que que aconteceu aquele vaselina irmão foi meu deus agora você fez lembrar de você pra sempre que toda hora vou ter que ficar fazendo isso mas compensação tá zero zero e aí aqui é o suporte ó que tem um grande lance aqui beck cam e tem um outro detalhe porque aqui ó também você pode ver ver aqui ó tirar saia dela aqui ó beck cam que que acontece aqui olha distância a a ok ó então o som filhos fica muito mais luxo daqui então quando eu gravo tanto que eu monto aqui ó né é um borde daqui ou no capacete eu aproveito sempre esse áudio esse áudio aqui fica sem barulho de vento então fica a dica pra vocês aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí